Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One, e galera acabaram de sair os desafios aqui do mapa e nós vamos começar já mostrando pra vocês como resolver esse aqui ó, cadê o negócio, volta aqui ó Use um veículo para pular anéis de fogo nas fontes salgadas, vamos lá, vamos cumprir esse desafio aqui vou mostrar pra vocês como faz, é bem simples, vamos jogar aqui no modo esquadrão acho que é mais fácil, acho que vai ter lá e já sabe como é que funciona né, se inscreva aqui no canal, deixa o like, deixa um comentário Pada One Gostei do teu vídeo, e não esquece de compartilhar, assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem galera, muito bem, decolamos, decolamos, nós vamos cair aqui em fontes salgadas pegar o veículo e sair varado, sair varadão, porque esse que é o nosso objetivo o anel de fogo fica mais ou menos aqui ó aqui se eu não me engano, acho que fica aqui nesse anel ali vamos ver onde é que tá, é ali mesmo onde eu pôr, acho que ele tá ali, cadê? então nós temos que pegar o carro lá naquela ponta lá não sei onde tá o anel de fogo, sinceramente eu não faço uma ideia ah, tá ali, tá ali ó, o anel de fogo tá aqui ó e tem uma rampa ali, todo mundo tá caindo ali pra fazer a mesma coisa vamos tentar cair aqui e pegar o carro e sair varado aqui no negócio mas tá geral fazendo isso, já pegaram o carro já pegaram um esse aqui tem botinha, já pegaram o outro eu acho que com o caminhão eu não consigo né eu vou tentar 20 minutos depois pronto, eu tirei, consegui remover, eu tive que explodir o caminhão ah, eu explodi a rampa também pronto, construí uma rampa ali pra poder tentar passar com o carro por ali, vamos lá vamos, 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 que sufoco, que sufoco uou, passei, venci o desafio foi difícil isso aqui, mas venci é isso aí galera, é bem facilzinho se você facilzinho não dá medo se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais tamo junto, até o próximo vídeo valeu e eu fui valeu e eu fui